O projeto é denominado Posse Responsável. Uma parceria feita ainda com o setor de saúde e a Secretaria Municipal de Educação. Qual que era o objetivo do projeto? Realmente trabalhar a mentalidade da comunidade, partindo das crianças e avançando para a comunidade em si com relação aos animais abandonados. Meu nome é Alessandra, esse aqui é o Glauco. Ele é o meu cachorrinho, tá? O Glauco não enxerga. E eu vou contar para vocês o porquê. O Glauco era um cachorrinho que tinha um dono, mas era um dono muito cruel, muito mau. E esse dono colocou o Glauco na rua. O Glauco bateu a cabeça num carro, porque ele não era acostumado a andar nas ruas. E ele ficou certo. Quem é aqui que ajuda a cuidar dos animais que tem em casa? Todo mundo ajuda. O que acontece quando um cachorro está com fome ou sede e ninguém dá para ele? Ele pode morrer sem comida e sem água e ele não sabe pedir. Os animais dependem da gente. Se a gente não cuidar dos animais, os animais vão morrer. Eles adoraram a palestra. Teve imagens chocantes e teve imagens que eles compartilharam com os amigos. Depois da palestra, nós fizemos uma pesquisa para saber quantos animais são, quantos são castrados e por que eles não são castrados. Para a gente ter uma resposta e se divulgar à comunidade. Depois de tudo, a tia castrou ela e ela ganhou uma linda família. Olha! Então vocês vão levar isso para casa. E depois vocês vão aprender aqui na escola, um lugar da prefeitura que castra os animais para não nascer um monte de filhote e ficar na rua de graça. E vocês vão falar isso para o papai e para a mamãe.